Shelly News, tudo limpo Why not make this, baby? Eu é like no meu x, no meu x, com toda gang, toda gang Curtir é pra bem, é pra bem Eu envio outra tip, outra tip, outra tip Sou frescura no meu dito, sou frescura no meu dito Sou frescura no meu dito, sou frescura no meu dito No meu dito, no meu dito Muitos me perguntam se eu me inspiro em quem São os mesmo que diziam que esse way nunca tá bem Muitos deles hoje maram no tamo aí Porque hoje o nigga tá muito além Pra cá de qualquer rap, Benus é um bang, bang Rappers dependedores do ti, bang, bang Armados em poderoso, só fazem 10 minutos Like a Ben, tem, tem Vocês não entendem, mas não falam que Baby, dizem merda, Benus é fora, né Sem me dão, foda-me é da tora, né Fiz um rei na chama de cota, né Essas milhas ficam, é louca, né Bandeira, o suco que toca, né Nesse beat tá a deslizar Tás parado, estou a brandar Puto criticado, puto mal falado Não sou alemã, sou boi gerado Não tô sozinho, tô com o meu soldado Veste bebê, não sou bem, não sou mago Vou derraçar o bolso, nunca tá magro Querem saber quanto meço Falta respeito, tu não se azalezo Falam sempre a mesma cena O que consideras, tipo essa perna É meu vivo, eu vos considero esperma Porque tá na fase de formação Canto ensino, dou reeducação Yeah, invita em comparações Porque hoje eu não tô competindo com ninguém Eu tô competindo com os Nikes Com minha gang, com minha gang Nun estás bem, nunca estás bem Porque o niga tá boa lei, tá boa lei Puti é pra bem, é pra bem Com toda, 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 toda a gang, toda a gang É pra bem, é pra bem É pra bem, é pra bem